O pátio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária foi ocupado por 700 manifestantes na manhã desta segunda-feira na região central da capital. Camponeses de diversas regiões do estado exigem uma reforma agrária. Com chimarrão na mão, barracas, panelão de comida e até violão, integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e do movimento dos pequenos agricultores se reuniram para protestar. As reivindicações são diversas. Uma pauta emergencial que é a pauta da seca que afeta a maioria dos assentados da fronteira, da metade sul do estado. Tirou assistência técnica nossa. Outras condições, recursos, não tão políticas como tinha o terra-sol, não está ocorrendo nos assentamentos. Também estão sendo reivindicadas a desapropriação de áreas improdutivas já vistoriadas e a criação de um programa para construir e reformar casas nos assentamentos. As lideranças do MST afirmam que as ocupações vão prosseguir até que surjam resultados. Se depender do nosso povo aqui, nós temos preparado, vocês estão vendo aqui, com alimentação, colchões, para nós ficar aqui até ter uma sinalização. E isso a resposta que eu posso dizer depende dele. Se nós sentarmos com eles e eles tiverem algumas questões que sinalizam para o nosso povo, a gente faz o debate aqui com a coordenação, com o povo que está aqui. E aí a gente decide os próximos passos da nossa atividade. Em nota, o INCRA informou que não desconhece o drama social causado pela estiagem em assentamentos e que trabalha na busca de recursos. O texto ainda destaca que o superintendente do Instituto encaminhou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante a Expo Direto, um ofício requerendo alocação de recursos emergenciais para caminhões pipa e outras providências. Conforme o INCRA, as demais demandas serão reportadas à Brasília. A nota ainda salienta que o Instituto repudia que se impeça o ir e vir de servidores e usuários, visto que a prática não condiz com o caráter alegadamente pacífico da manifestação.